Assim que a cintura de aurora para alto ultrapassou o cachilho da janela, o corpo inclinou-se graças ao seu próprio peso. Vi as suas pernas de pau desaparecerem no ar, um vulto despojado de vida e dignidade. Eu não tinha culpa, não tens culpa Adelaide, repetir para mim mesmo de cócoras no chão da varanda. Eu só queria uma casa, um sítio para dormir, um espaço para restabelecer o rumo e lavar a minha própria imundice, com um ducho de água limpa. Que a água fizesse o que sabe fazer, que lavasse e dissolvesse aquela crosta de sujidade que se formara como uma segunda pele sobre a minha. Se o que queria era isso, tinha de me despachar, não podia deixar o corpo de aurora para alta à porta do prédio, alguém podia reconhecê-la. A aurora para alta aterrara, no asfalto de cabeça, era difícil reconhecê-la. Este é um excerto de Cai a noite em Caracas, de Carina Borgo. A autora, de 36 anos, é natural de Caracas, mas vive em Madrid há 13. Na verdade, Carina fez o percurso inverso ao da família paterna. A família paterna da autora era de origem espanhola e emigrou para a Venezuela em busca de uma vida melhor. Numa altura em que muitos portugueses também o fizeram, quando a Europa estava em crise. Este Cai a noite em Caracas foi muito bem recebido, em Espanha, e está à espera de ser traduzido em mais de 20 países. A autora conta-nos a história da protagonista que acaba de perder a mãe, num país dominado por um ditador, em que o poder está nas ruas e nas mãos de rufias e de mercenários, em que os bens de primeira necessidade desapareceram das prateleiras dos supermercados e são vendidos num mercado negro a preços especulativos. Após a morte da mãe, a protagonista, Adelaide, vê o seu apartamento ocupado por um conjunto de mulheres rufias, lideradas por uma marchala e obriga a ocupar o apartamento de uma vizinha, de Adelaide, que é encontrada morta. Carina tem dito várias vezes que este livro é uma ficção, por isso não fala em datas e não atribui nomes às pessoas, aos protagonistas que estão relacionados com o poder. Porém, também há uma forma, diz a autora, de espiar os seus fantasmas em relação à Venezuela e à situação que, neste momento, o país atravessa. A verdade é que, quando lemos este livro e, ao mesmo tempo, recebemos as notícias que vêm daquele país, percebemos de que maneira é que a ficção e a realidade estão próximas. Para Carina, de alguma maneira, aquela protagonista que perde a mãe é o símbolo do indivíduo que é aniquilado pelo poder totalitário e que, para sobreviver, tem, efetivamente, de mudar de personalidade e de ser outra pessoa.